Fala meus amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade às séries de vídeo, hoje eu apresento e vou demonstrar funcionando aqui o transmissor de internet via rede elétrica. Quando eu falo transmissor de internet via rede elétrica, eu vou tentar tirar todas as dúvidas que as pessoas me perguntam aqui. Lógico que eu não sei de todas, não me lembro de todas também, mas se sobrar qualquer tipo de dúvida no final do vídeo, você deixa as perguntas aqui, deixa o feedback também, que é muito importante para nós. Bom, quando eu falo que é um transmissor de internet via rede elétrica, tem muita gente que pensa, ah, então eu não preciso ter internet na minha casa. Não, não é isso. Você precisa ter internet na sua casa. Ele é um facilitador, é um adaptador para que aquela internet que você tenha na sua casa seja transmitido para outro ambiente. Daqui a pouco eu vou dar mais alguns conceitos. Então, basicamente, você precisa ter o modem da sua companhia lá, aqui em São Paulo é o Speed, mas pode ser internet via rádio, internet fibra ótica, qualquer tipo de internet. Você tem a internet, 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 chegou na sua casa, entra com o cabo de rede no produto, até montei uma bancadinha aqui, tá? Entra com o cabo de rede no produto, coloca na tomada que esteja ali próximo, beleza? Ele vai receber o sinal. O fio elétrico da sua residência, seja até 300 metros de distância, você coloca o outro aparelhinho. Desse outro aparelhinho, você pega um cabo de rede e liga na sua máquina, seja aqui um notebook, seja um PC. E a internet que veio lá, sei lá, de repente da sala, vai naquele outro ambiente que o sinal da internet esteja, estava fraco ou não estava chegando. Esse é o objetivo prático do produto. Algumas coisas que as pessoas me perguntam, Cirilo, mas eu não quero ligar somente em uma máquina, eu quero ligar em várias. Facilmente, você coloca no suíte e espalha para quantas máquinas forem necessárias ou quantas entradas do suíte tiver. Ah, Cirilo, mas máquina é para um ambiente, um escritório, um ambiente industrial, uma empresa, alguma coisa do gênero, né? Eu quero usar na minha residência com o celular. Você também pode pegar um suíte sem fio e todo o ambiente que esse suíte atender, né? A distância dele sem fio vai ter um sinal ali para você disponível, tá? Outra coisa bastante importante é a casa do meu pai, eu quero ligar lá na minha casa que fica lá no final do quintal, vamos dizer assim. Se for o mesmo relógio, vai funcionar normal, se for outro relógio, relógio independente, não funciona. Eu tenho uma casa no térreo, o sinal está no térreo, e é no andar de cima, é no terceiro andar. Se for o mesmo relógio, a distância de até 300 metros vai funcionar perfeito. Ah, eu tenho um galpão e lá é trifásico, também vai funcionar. Eu estou numa fazenda e é num galpão bem longe, também vai funcionar. 100 e 300 metros e a mesma rede elétrica também vai funcionar. É na casa do meu vizinho. Ah, se ele fizer um gato puxando a sua internet, a sua rede elétrica, desculpa, vai funcionar também perfeito. Então, é muito importante você entender o conceito para que não surja dúvida nenhuma, mas na prática você vai entender que é muito fácil de utilizar. Não precisa instalar nada, como eu já disse. E quem já acompanha o canal sabe que todos os produtos que eu apresento aqui eu demonstro funcionando e esse não vou deixar de demonstrar funcionando. Por isso que é importante você acompanhar até o final. Bom, eu acredito que vocês estejam vendo aqui minha internet. Esse é um símbolo que representa que ele está sem internet, tá? Então, eu vou ligar minha máquina e você vai ver que vai mudar esse símbolo aqui. Antes disso, eu vou demonstrar que eu estou sem internet aqui no ambiente. Eu acho que todo mundo conhece esse daqui pelo menos, sem internet, tá? Sem internet e esse globinho aqui. Então, eu vou colocar a minha internet. Vocês verem que já mudou. Continua sem internet, não é? Dá um F5 para atualizar. Já apareceu o site do UOL. Então, agora eu estou com a internet. ok? Eu vou tirar a internet. Acho que você já viu um globozinho de novo. Dá um F5 aqui para atualizar. Continua sem internet. Beleza? Ótimo. Eu vou ligar o aparelho. Muito simples, tá? Ele possui três LEDs. Um diz que está ligado, o outro é a sincronia e quando o outro recebe, né, a internet no outro ambiente, vai estar com a internet. E aqui é um botãozinho para resetar caso seja necessário. Esse resetar, quando você levar para outro local, você pode resetar. Então, liguei. Você não está vendo aí, mas está com o ledzinho aceso. E o outro liguei aqui. Eu trouxe essas extensões para ficar tudo num local só, tá? Mas você pode colocar direto na tomada também e estar próximo aqui, mas, que nem eu já disse, né? Você pode colocar na tomada aqui no local que a internet chega e levar lá para até 300 metros, qualquer tipo de ambiente que vai funcionar perfeito. Então, liguei um, liguei outro. Aquela internet que eu estava ligando aqui direto na minha máquina, eu posso ligar tanto nesse aparelho quanto nesse, tá? Ambos, ao mesmo tempo, receptor como transmissor. Algo também que eu acabei não falando, falando outras coisas, é que se você com esse produto, sempre que você comprar vai vir o parzinho, tá? Mas se você quiser comprar para mais ambientes, você pode comprar outra caixa que vai receber outro parzinho, então você terá, na verdade, três receptores, tá? Então, um local que transmite o sinal e três locais para recepcionar o sinal ou fazer essa forma aqui que eu demonstrei para vocês. Vou pegar um cabo de rede que está aqui, vou ligar, esse daqui vamos chamar de receptor, ele está recebendo o sinal que está vindo dali e vou ligar aqui. Agora, eu vou pedir para o Diego demonstrar aqui em detalhes esse aqui, então, continua sem internet, eu vou ligar aqui a internet. Acabei de ligar, apareceu, tá vendo? Eu vou dar um F5 só, o álcool que estava antes começou a aparecer, beleza? Agora, para demonstrar que não é fake news, tá? Que também não é nenhum passe de mágica. O aparelhinho ali recebeu a internet, da minha internet que está vindo central aqui da empresa e o outro aqui, vamos dizer que é um outro ambiente, está recepcionando, está mandando para a minha máquina. eu vou tirar o cabinho, eu vou tirar ele aqui logo, acho que vocês estão vendo aí, a internet aqui tem que sair, se não sair vai estar de sacanagem comigo. Ó, saiu lá, vou dar um F5 para atualizar, sem internet. Eu vou colocar de novo, ele não aparece na hora porque é o tempo de sincronizar novamente, aparece um ledzinho vermelho, que é pouco quando tiver verde, sincronizou. Apareceu lá também, já apareceu o álbum. Então, galera, é muito simples de utilizar o produto, como eu já disse, não precisa instalar. Você precisa na sua casa, eu vou dar um resumão bem rápido para finalizar o vídeo aqui. Você precisa ter na sua casa a internet, seja ela em qualquer lugar do Brasil, qualquer tipo que seja, seja de cabo de fibra ótica, seja de cabo de telefonia, seja de satélite, seja rádio, seja rural, qualquer tipo de internet, chegou no seu modem, transformou em cabo de rede. Coloca no aparelho, esse aparelho você põe na tomada ou no filtro de linha que nem eu fiz aqui. Lá no outro ambiente que o sinal esteja ruim, você coloca o receptor e já vai ter a internet. Para que eu vou usar esse daí, Cirilo? Se você não quiser quebrar a parede, se você quiser uma facilidade, é esse, é o produto para fazer isso. Colocou, vai funcionar perfeitamente como eu estou mostrando aqui. algo importante também, mas se caso você tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Qual que é a velocidade? 200 Mbps. Ah, mas eu tenho internet de 1 Tera, não sei das quantas. Não adianta, o produto, a limitação do produto é essa. O produto nem vai fazer um upload na sua internet, nenhum download. Ele vai permanecer a mesma internet que é o máximo que o produto suporta, 200 Mbps. Se você tiver internet mais veloz, tenta encontrar uma outra solução, passar o fio lá longe, mas ele não vai dar um upload na sua internet caso ela seja inferior também. Ele vai ter a transmissão máxima como 200 Mbps. Beleza, galera? Se caso você tenha necessidade desse produto, saiba que a Cirilo Cabos vende e entrega para todo o Brasil. Peço aí para você já curtir o canal e até os próximos vídeos.